A ideia desse curso de urbanismo e liderança consciente, ele nasceu de uma percepção que nós temos do momento que a gente está vivendo em que a cidade é o nosso novo habitat. A gente teve, sofreu nos últimos anos, uma urbanização violenta no mundo todo. O Brasil é pioneiro até nesse sentido, porque o Brasil hoje tem mais de 80% da população vivendo nas cidades. E a gente está vivendo esse movimento sem que haja um preparo, uma reflexão e um preparo de conhecimento e de práticas. Como é que a gente mora nesse lugar? Como a gente pode fazer desse nosso novo habitat um lugar melhor para a gente viver? A gente está muito atrasado nessa discussão. E eu acredito também que essa não é uma discussão que tem que ficar reclusa ao ambiente dos chamados urbanistas. Eu acho que só é possível a gente produzir alguma coisa efetiva de melhoria nas nossas cidades se a gente alcançar algum pacto social. E esse pacto só é possível por meio do diálogo. Ou seja, no resumo dessa equação, o urbanismo de verdade só é possível por meio do diálogo. Então a ideia desse curso é justamente vir cumprir uma lacuna que historicamente tem acompanhado o debate das cidades, porque ele fica entre o gestor público de um lado, a academia de outro lado, e os técnicos numa terceira posição sem que haja uma inteligência, uma conexão entre eles. É essa articulação, é esse pacto que a gente pretende construir. A gente começa com um pressuposto pouco usual e isso explica por que eu acho que o curso interessa a diversos setores da economia e do conhecimento. Vários saberes. A gente parte de uma premissa de que o urbanismo é uma área de atuação e não uma disciplina como ele tem sido tratado. Como eu falei há pouco, o gestor público é tão urbanista, sendo ele advogado, economista, legislador, quanto o arquiteto. A mesma coisa vale para as organizações civis, da sociedade civil. Então, a gente precisa, de alguma forma, reunir esses urbanistas todos para que todos possam falar o mesmo idioma. Então, esse é o coração da proposta que a gente traz para esse curso. A gente está abrindo um espaço novo, um espaço do diálogo, onde a gente vai conseguir construir um repertório que é comum a todos os urbanistas que atuam na cidade de verdade. A aula que vai abrir o curso é uma aula que a gente normalmente chamaria de introdução ao urbanismo. Na prática, a gente batizou ela como uma pergunta. A gente coloca a questão, o que é cidade? E essa aula é uma introdução ao urbanismo, de certa forma, mas ela é principalmente uma introdução à ciência que compreende a cidade. Porque isso é maior do que o urbanismo. Para compreender uma cidade, como ela funciona de fato, quais são os elementos que a compõem, qual é a dinâmica que conduz o desenvolvimento da cidade, a gente precisa saber mais do que simplesmente o campo do urbanismo. Então, essa introdução que a gente faz, ela contempla diversas abordagens sobre um objeto único, que é bastante conhecido por todos nós, que é a cidade de São Paulo. Então, a gente vai usar a cidade de São Paulo como um bode expiatório e vamos fazer uma série de experiências, de observação e análise sobre ela, de forma que a gente consiga entender a cidade por meio de uma lente, um ponto de vista muito contemporâneo. Então, quando eu digo que é uma introdução ao urbanismo, não é o Beabá e nem é uma introdução formal típica do século XVIII. A gente vai olhar a cidade contemporânea através de uma lente muito contemporânea, muito atual.